Música Essa é a 25ª edição do Prêmio Destaque AC Os melhores de 2023 Nós estamos recebendo aqui com muito prazer o seu Adilson Ele que é o proprietário da AM Óticas Essa é a empresa que cresce em Sorriso E foi reconhecida através dos seus clientes por esse prêmio Satisfação, seu Adilson, é isso? É, muita satisfação em receber esse prêmio Parabenizar a Associação Comercial por esse belo evento E agradecer principalmente a todos os clientes que depositaram em nossa empresa Os seus votos de destaque Então nós da AM Ótica procuramos a cada dia evoluir Trabalhamos com as melhores marcas do mercado No ramo óptico, no ramo de joalheria, de religioaria também E a cada dia a gente procura investir no melhor conforto Num estabelecimento que seja a altura da cidade de Sorriso A gente vê que a João Natalino Prescancinha está ali localizada a AM Ótica O senhor disse qualidade nos produtos, preço justo Mas é um mercado bastante concorrido, né, seu Adilson? E deve existir um diferencial da AM Ótica para com as outras empresas que trouxeram até aqui Qual seria esse diferencial? É, a AM Ótica é praticamente pioneira em Sorriso Há 31 anos já de Sorriso Então a gente já conquistou a confiança dos nossos clientes Pela qualidade e rapidez do nosso serviço, né? E principalmente a honestidade, né? A gente trabalha sempre na honestidade E concorrência tem em qualquer lugar Então nós da AM Ótica procuramos sempre prestar o melhor serviço Um serviço de qualidade, rapidez E sempre o melhor suporte ao nosso cliente E Ótica é isso É cuidar da visão das pessoas É dar a ele aquele acessório que vai fazer ele enxergar o mundo E é uma coisa muito significante, né? É abrir os olhos das pessoas E parabéns à AM Ótica por mais um ano receber esse prêmio, meu senhor Adilson Isso, muito obrigado a vocês da TV Cidade A toda a população de Sorriso por esse prêmio Então gostaria que o senhor dissesse pra mim Ter a melhor armação, a melhor lente, com o menor preço O óculos, enfim, em geral, em sorriso E aonde, senhor Adilson? É, óptica, a AM Ótica Óculos de qualidade pelo preço mais justo Rese clarification O óculos, enfim, em geral, com o menor preço Óculos de qualidade pelo preço